Gente, são centenas e centenas de mensagens, de stories, de homenagens. Eu não consegui repostar todas, obviamente, mas eu quero desejar, deixar aqui, na verdade, o meu agradecimento a todos vocês. Tá, todos vocês que gastaram o tempinho do dia de vocês pra me desejar aí os parabéns pelos oito anos de canal. Escrever alguma coisinha pra mim, enfim, qualquer coisa, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Fico muito feliz de poder saber que eu sou importante na vida de vocês, né, então, obrigado, obrigado mil vezes. E agora, o que que eu tenho aqui na minha frente? Exatamente, vou comer aqui, né, uma mandita que os fã-clubs mandaram pra mim, tá? Tá, bom, mas enfim, obrigado novamente, tamo junto. Bom dia, gente, mais um dia de gravação aqui, né, com o casal ali, ó. Carolzinha, Joãozinho, Gatoradezinho... A chazinha. Ah, chazinha. Bom, enfim, Virgínia também tá aqui, né, Virgínia? Tô. Só deitada no sofá? É, descansando, né? Dando uma descansadinha, né? Hoje o dia tá mó bonito, galera. Tá mó solzão, velho. Dá até vontade de entrar na piscina. Só que a piscina ainda tá se regenerando daquele vídeo que eu fiz do corante, lembra? Do corante azul? Do corante roxo, na verdade? Ela tá se regenerando já faz alguns dias, ó. Ela tá meio turva, né? Tá meio sujinha assim também, mas tudo bem. Né, mas acho que acredito que amanhã... Amanhã já vai ficar perfeita, mas o solzão tá, ó. Tá maravilhoso, o céu tá bonito. O dia tá propício pra gravar muita coisa. Coxinha fit. É que você não tá vendo o que eu tô fazendo. Já tá. Nossa, mano! Tá lindo, tá lindo. Ai, cara Sério, velho O cara entrou GPS tava bugado Mano, mas ó, sério, gente Olha isso Não parece aqueles filmes de terror Que tipo um grupo de jovens Entra na casa e tá zoando E tá nisso aqui Aí pá, para as coisas Fala isso, que quem vai dormir aqui Sou eu, né? Eu gosto, eu gosto Vai dormir aqui Olha essa luz mais macabra Essa daqui é mais perigosa Vai dormir aqui também, Joãozinho A chinela vai cantar, hein? Gente, acabei minhas gravações Gravei lá com o Joãozinho, né? Que ele tava querendo gravar um vídeo Que ficou bem legal, por sinal E aí Vim pra casa Aí vocês devem ter achado Acabou o trabalho Tchau 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 Tchau